Olá pessoal, aqui quem fala é o Michele Camargo e esse vídeo é um vídeo muito curto, só para agradecer a vocês que estão nos apoiando nesse mês nós completamos 5 mil inscritos no canal, atualmente 5.017 inscritos e somente com o apoio de vocês que a gente pode continuar nesse trabalho em vista disso eu estou liberando os cursos que eu tenho que são mais detalhados do que a gente aborda aqui no YouTube com 50% de desconto, nós temos dois cursos vibrações mecânicas e transferência de calor e nessa semana nós vamos conceder 50% de desconto para quem quiser fazer a aquisição desses cursos se tiver interesse tem os links logo aqui embaixo na descrição do vídeo muito obrigado, um abraço e até a próxima